E aí galera, beleza? Mais um climatizador pra vocês aí. É um climatizador da Eletrolux, né? O CRIM-A, né? É... Funciona... Funciona tudo, mas não... Não tem circulação de ar. Se não tá saindo o ar, e se tá na cara, que isso é coisa de... Não motor, né? Eles gostam de queimar motor, né? No verãozão aí, a mil por hora aí, a tomar 24 horas de coelho ligado. Dia e noite, né? O motorzinho não aguenta mesmo. Vai pro espaço. Isso é a onda suspeita, né? Se tá ligando tudo, mas o motor não tem circulação de ar, tá na cara que é o motor. Mas pronto, é muito simples. Pra vocês saberem trocar esse motorzinho, se vocês verem o teste que eu vou fazer aqui, se tiver acontecendo uma situação dessa com o de vocês, Vocês vão ver, é só a gente ter uma loja lá, se pegar outro motorzinho, né? Tira o que tá aqui, leva lá na loja, E substitui por outro e tá com... Com o seu climatizador liberado de novo. Beleza? Vou mostrar que tá funcionando, não vou conversar muito não, Que vai demorar, porque esse bichinho é chato pra abrir, Tem parafuso pra tudo quanto é lado, tem que desmontar tudo. Esse climatizador, eu não falei nos outros vídeos lá. As mão de obra deles são caras, porque eles são... Eles dão trabalho. Até pra você trocar um simples capacitor, Simples capacitor do motorzinho, Você tem que trocar, tem que desmontar quase tudo. Tem que desmontar tudo. Dá trabalho, né? Não é como o motor de uma lavadora, Esse negócio que tá lá na... Independente, lá só chegar e trocar, não. Tem que desmontar tudo. A dica pros clientes aí, Quando o cara cobra mais ou menos pra mexer desses aparelhinhos aqui, É porque ele é baratinho, é baratinho, Mas ele dá trabalho. Ele dá mais trabalho do que um... Um aparelho grande. Certo? É muito complicadozinho ele, Você vai fazer qualquer coisinha, Tem que desmontar quase tudo. Beleza? Olha, mas eu vou mostrar que tá... Funciona tudo conforme o dono dele, Já bipou, que vocês viram. Liga. Ah, ligou. Funciona tudo, modificar. Certo? Piscando. Já tô sentindo aqui, ele trabalhando. Entendeu? Ele tá aí, igual a forma o cliente falou. Funciona tudo, mas não tem ar. Beleza? Foi? Vamos na obra. Se não tem ar, Tá na cara que pode ser motor, chicote, né? Motor, chicote, capacitor. Ou a fraca que a gente tiver mandando corrente pro motor. Agora, nesses carros aqui, É tirar o tampão lá, Pra vocês já verem. Já mostrei como é que tira esse tampão aqui. Certo? Vou tirar essa gaveta pra fora. Vai começar aí, vocês vão ver. Eu não sei se verem parafusos. Metem a... Uma chave de... A chave, ou... Uma chave, ou uma parafusadeira, se vocês tiverem, né? Mas tem que sair tirando tudo. Aí começa aqui por trás, já. Certo? Ela tem hima, ela já arrasta, já. É. Já arrasta. Aqui é um buraco, parafusica lá dentro. Aqui é esse lado que tem a chave. A chave liga e desliga, é o lado que você vai abrir. E aqui é onde estão os componentes. Aqui já abriu. Já abriu. Já para fazer o primeiro teste, Põe isso para cá assim. Não sei como é que eu vou dar para vocês aqui. Fazer para mostrar o teste, como é que se faz. Vamos dar um jeitinho aqui. Ah, tá aqui a placa de potência aqui, ó. Saída pro motor Certo? Esse primeiro terminal grande aqui é do motor Certo? Motor e capacitor Esse vermelho aqui Aí aqui pra você saber se tá Se é o motor que tá dando pau Ou se é a placa Quem tá mandando correndo Você vem aqui e liga Ó, viu o bipar, né? Bipou Aí vem aqui e liga Coloca em alternada 750, certo? Aí você vem aqui Com o chicote do motor Liga ele Liguei Aí tem que ter passagem Se não tiver passagem É que a placa deu pau Certo? Aí se tem passagem É que o motor deu pau Aí você coloca no azul No azul e no cinza Tem que ter a passagem pro motor aqui 110 volts Ó lá Certo? Quer dizer que aqui a placa tá boa Quem tá mandando Quem não tá funcionando é o motor 110 volts A placa tá mandando No amarelo também Certo? Foi pronto Aí eu testo aqui Aí eu testo aqui Se não tiver É a placa que deu pau Aí você vai comprar uma placa Mas você colocou aqui Nos primeiros Terminal grandão aqui No azul É o primeiro Primeiro terminal E no segundo terminal Tem que ter alimentação Se tem alimentação A placa tá boa Se não tem alimentação A placa tá ruim Agora se tem alimentação E o motor não tá funcionando aqui É o problema do motor Que foi pro brejo Beleza? Foi isso que foi faltando No outro vídeo lá O teste prático E assim vamos pra Começar a continuar Tem que arrancar esse motor fora Beleza? Depois vamos tirar esse Essa bagaça aqui fora Tem que desmontar tudo Pra chegar lá Lançar o motor Dá um conectorzinho aqui Tira esses conectores aqui Eles são duro Chato de tirar Pronto Vou pegar outro conector aqui Ó, põe isso pra lá Certo? Agora com a longa aqui Onde tem parafuso Vocês vão ver os parafusos Certo? Tem um aqui Outro aqui Outro aqui no meio Vocês lá É parafuso à vista Tem que fechar a longa também Parafuso à vista Aquilo que vocês já estão vendo De cara ele, né? Onde eles estão presos Tem que fechar a longa também 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 Virou, tem que tirar esse que tem de frente aqui, porque ela também está presa aqui. Pronto, ele já saiu. Aí você libera aqui, tira essa tampa para tirar os componentes fora. Aqui, vamos continuar para o outro lado, não tem mais. Aí começa a tirar esses parafusos aqui de lateral aqui. Ok. E aí 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 ele fica todo desajeitado aliás ele já é desajeitado que liberou essa lava aqui vem para o lado de cá tirar o resto aqui se lembrar que tem parafuso cromático tem parafuso preto você tem que marcar os parafusos todos colocar preto no preto, grande no grande tirou e está liberado fica a mesma coisa não precisa, fica o negócio aí todo mole aqui vou pegar esses parafusos aqui que estão caindo olha os parafusos da lateral a chave não pega ele cai sabe como eu falei que tem outro parafuso aqui e tem um escondidinho lá atrás o famoso escondidinho ele está aqui preso aqui atrás é só com a chave longa que vai lá no fundo dele aqui para pescar ele isso é vergonhinha aqui tá pronto, tirou? pronto pronto agora nós estamos aqui no motor aqui ó certo? mesma coisa se fosse motor e capacitor se for problema no capacitor olha o parafuso e capacitor onde está aqui debaixo você tem que desmontar tudo aqui para tirar esse capacitor e como é motor aí está aqui ó aí aqui é só soltar esses parafusos aqui agora tirar esse motor fora e jogar outro tirar esse essa daqui o motor que tem aqui ó você vai ver uma aberturinha aqui aqui ó tem uma aberturinha aqui para você soltar o parafuso do eixo soltou já era aí agora é só tirar só tirar os parafusos do motor aqui ó vamos adivar tem uma aberturinha aqui tem uma aberturinha aqui é? aqui ó limpa aqui ó ó Pronto E já foi Estorrou, já está preto Dançou Não dá para vocês ver lá dentro Isso já era Vou pegar um motorzinho aqui Pronto, peguei um motor Compatível É o mesmo Tem que ser o mesmo Aqui para fazer limpeza Lavar o ventiladorzinho É só tirar, fácil Lavar, isso aqui está limpo Não vou mexer, está tudo limpo aqui O que está aqui Faltando é Para o bicho para rodar Vai para o mesmo esquema Certo Coloca o eixo na posição Certo, olha Aqui Enxergando mais nenhum buraco E aí E aí Vamos lá. 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 Não precisa colocar aquele silicone não, é frescurinho, viu? Não precisa colocar aquele silicone não, é frescurinho, viu? Não precisa colocar a tampa, fecha. Vamos lá.